Bem-vindos ao curso avançado do Triségio III Colóquio Brasileiro de Matemática sobre traçado de raios na GPU para espaços não atribuídos. Nessa primeira aula do curso, nós vamos fazer uma introdução à visualização de matemática para três variedades. Um resumo da aula é o seguinte, primeiro vamos começar falando do contexto e da motivação para esse tema, vamos dar uma perspectiva histórica da visualização de matemática para três variedades, depois vamos focar no estado da arte e pesquisa nesse tema, vamos falar dos trabalhos relacionados no IFA e no Laboratório Videgrafo e finalmente vamos dar uma visão geral do resto do curso e das aulas que vão seguir. Falando do contexto da motivação, nós temos dois grandes temas. Um tema que é as coisas básicas de conceitos de geometria e topologia, tanto para duas variedades quanto para três variedades. E depois vamos falar da visualização de matemática para variedades e como isso começou em termos de desenvolvimento de programas de computação gráfica para isso, aplicações usando visualização em realidade virtual e finalizando com um trabalho recente nessa área de matemática e ilustrações. Então, falando de geometria e topologia, nós primeiros podemos falar das duas variedades que são a dimensão 2. Então, a teoria de geometria e topologia de duas variedades é muito bem entendida e é bastante intuitiva, até porque nós conseguimos visualizar as superfícies e entender a sua geometria, a sua topologia. E nesse sentido, existem dois grandes teoremas fundamentais, que um é o teorema de classificação das superfícies e o outro é o teorema de uniformização e geometrização das superfícies. Isso, como vocês podem ver, já é bastante antigo, dos anos 1860, 1880, o primeiro teorema de classificação das superfícies foi formulado pelo Mérbios e ele, intuitivamente, diz o seguinte que qualquer superfície fechada e orientada e conexa ela é o meu amorfa ou a esfera ou uma soma conexa de G-tórus onde G é o gênus da superfície, para um G maior que 1. Então, podemos ver que para superfícies fechadas, conectadas e orientáveis a classificação é que ou você tem uma esfera que tem gênus 0 ou o tórum que tem gênus 1 e aí depois você tem a sequência o bitórum, tritórum, que tem gênus maior que 1. E isso dá conta de tudo relacionado com a topologia de superfícies bidimensionais fechadas e orientadas. Depois nós temos o teorema da geometrização e uniformização que foi formulado por Klein e Poincaré nos anos 1880 e ele diz o seguinte que qualquer superfície compacta admite uma estrutura geométrica que pode ser modelada ou pelo espaço euclidiano ou pelo espaço eterbólico ou pelo espaço esférico-elítico. Existe uma relação muito forte entre essa classificação da geometrização e o teorema de classificação de superfícies porque a geometria esférica está associada naturalmente com a esfera a geometria plana euclidiana ela está associada ao toro planar e a geometria hiperbólica ela na verdade está associada com todas as superfícies com gênus maior que 1 o bitórum, o tritórum então isso mostra a importância do espaço hiperbólico. Então continuando se a gente vai para as três variedades a topologia e a geometria de três variedades já é bastante mais difícil porque quando você coloca mais uma dimensão primeiro, tanto a topologia quanto a geometria ficam mais complicadas segundo, é muito menos intuitivo para entender os conceitos então a gente pode ver que os teoremas fundamentais relacionados com duas variedades são dos anos 1800 e só recentemente nós tivemos resultados significativos e conclusivos em relação à geometria e topologia de três variedades embora tenha havido muito estudo desde aquela época então o resultado mais importante é a conjectura de geometrização de Thurston que é de 1982 e a ideia, quer dizer, de estender aqueles conceitos bidimensionais para 3D então a pergunta era que se só existia ele tinha essas três geometrias clássicas a esférica, hiperbólica e euclidiana e isso se estendia para 3D e o Thurston viu que na realidade existiam mais geometrias então ele diz aqui qualquer três variedades topológicas que são compactas elas podem ser construídas usando somente oito modelos de geometria os três modelos clássicos esférico, euclidiano e eterbólico e geometrias produto S2 por R H2 por R e geometrias que a gente vai ver mais para frente estão associadas com grupos de Li que é o SL2, NiU e o Sol isso estava em aberto até 2002 quando o Perlman aprovou essa conjectura e a gente vai falar disso mais para frente então agora vamos falar um pouco de visualização de matemática para variedades principalmente tridimensionais então o trabalho seminal nessa área foi na realidade motivado por essa pesquisa do Bill Thurston e o Thurston junto com outros pesquisadores criou nos anos 1980 o Geometry Center foi um centro muito importante de computação gráfica e visualização para pesquisa, educação e matemática e geometria principalmente para investigar essas questões ligadas com espaços não euclidianos tridimensionais então o Geometry Center já foi fechado recentemente mas ele ficou ativo durante praticamente 10 anos de 1980 a 1998 uma das coisas importantes que foi feita no Geometry Center foi essa plataforma chamada GeoView que é um programa de visualização usando o OpenGL e ele serve para visualizar a geometria euclidiana, hiperbólica e esférica então você tem aqui espaços que você pode escolher e aí você escolhe para visualizar um espaço euclidiano um espaço hiperbólico ou um espaço esférico então aqui a gente está vendo o Toro 3D nesses três espaços diferentes então você vê que o resultado é visualmente distinto e isso permite fazer investigações e entender um pouco esses espaços nessa época o trabalho do Geometry Center inspirou várias aplicações inclusive os primeiros trabalhos de uso de realidade virtual para entender esses espaços porque como você está visualizando um espaço tridimensional o ideal é você visualizar de uma maneira imersiva então a maneira ideal para isso é usar a realidade virtual então projetos ligados com o grupo de pesquisa do Geometry Center desenvolveram essas cavernas aqui a gente tem um exemplo da caverna de realidade virtual Alice que é desse projeto Alice on the Eightfold Way onde a pessoa fica ali na caverna e tem projeção em todas as paredes e se sente imersa ali e daí você tem uma visão de estar dentro do espaço hiperbólico desenvolveu um espaço que está sendo considerado por dentro e os dois projetos importantes como eu falei foi esse Alice on the Eightfold Way e o Mathenautics cada um desenvolveu uma caverna diferente para esse tipo de coisa e mais recentemente nós temos trabalhos de pesquisa associado com visualização de matemática principalmente promovidos pelo ICERN que é o instituto da Universidade de Brown para pesquisa computacional experimental e matemática e também em visualização então um exemplo disso é esse programa que aconteceu durante o ano de 2019 que chamava Illustrating Mathematics e aqui nós temos um exemplo de traçado de raios em variedades hiperbólicas foi um trabalho pioneiro do investigador da Pixar os primeiros trabalhos de usar traçado de raios para visualização de variedades mais recentemente o nosso grupo participou desse programa e a nossa pesquisa foi publicada nesse livro Illustrating Mathematics no ano passado então agora eu queria dar uma perspectiva histórica da evolução dessa pesquisa na área de geometria e topologia para duas e três variedades que a gente falou bem no comecinho da aula então os personagens importantes em relação a essa pesquisa são o Poincaré, o Thurston e o Perlman então o Poincaré ele é um dos matemáticos mais importantes ele inclusive é considerado o último universalista porque ele deu contribuições em praticamente todas as áreas da matemática em particular deu contribuições fundamentais para a matemática pura e aplicada para a física, matemática física e a mecânica celeste e mais importante ele estabeleceu as bases da topologia e da teoria do caos e como nós falamos ele foi quem formulou a conjectura de Poincaré que é central nessa pesquisa de duas e três variedades então aqui a gente vê o Poincaré na academia no seu escritório e dá para ter uma ideia de como era o ambiente que ele vivia nessa época no século retrasado então eu queria destacar aqui a conjectura de Poincaré porque ela é central nessa pesquisa a conjectura de Poincaré apesar de ser muito simples ela se mostrou muito difícil de ser provada no seu contexto geral a conjectura de Poincaré diz o seguinte que toda N variedade fechada e simplesmente conexa ela é homeomorfa à hemisfera então intuitivamente a gente pode ver o exemplo em 2D que se você tem uma variedade fechada simplesmente conexa isso significa que qualquer curva fechada qualquer laço fechado nesse espaço ele pode ser contraído ao ponto e pelo teorema de classificação das superfícies a gente vê que a única superfície desse tipo é a esfera onde tem essa propriedade e intuitivamente dá para ver que se você tem uma outra superfície que tem genos maior que zero por exemplo, o toro você vai ter caminhos ali, curvas que você não pode contrair para se resumir ao ponto em particular, curvas que são transversais ou longitudinais no toro elas não podem ser contraídas no ponto a questão embora seja fácil de ver isso até a dimensão 2 para a dimensão acima de 2 isso é muito difícil de fazer e principalmente de provar essa conjectura e isso aí veio junto com uma pesquisa é de topologia de baixas dimensões de dimensão 3 e maior que 3 e uma das pessoas que teve um papel fundamental nisso como a gente já falou foi o Bill Thurston então o Bill Thurston na sua pesquisa ele deu contribuições importantes que tiveram um impacto dramático na teoria de foliações e na geometria hiperbólica e além disso ele formulou a conjectura de geometrização no contexto de variedades tridimensionais então ele estendeu tentou estender aqueles conceitos que foram desenvolvidos pelo Mébios e pelo Poincaré para variedades 3D então o que é o teorema de geometrização? a gente já mencionou ele mas essencialmente ele como nós falamos ele diz que qualquer tridimensionais ele admite uma decomposição envolvendo 8 geometrias então ele fez um processo bastante diferente de como foi o processo para criar as conjecturas e os teoremas para a classificação e informização de superfícies de dimensão 2 a ideia é que você tem uma variedade de dimensão 3 então ele ela é ou uma variedade simples geométrica ou uma variedade composta então se ela é uma variedade composta você pode fazer uma decomposição que é chamada decomposição prime ou uma decomposição toroidal e aí você fazendo essa decomposição você vai decompor ela em partes que são geométricas e essas partes que são geométricas e simples elas podem ser isotrópicas ou não isotrópicas então a gente vê que as variedades geométricas e isotrópicas são exatamente correspondentes às geometrias euclidiana hiperbólica e esférica as não isotrópicas a gente pode dividir em dois outros grupos então esse subgrupo você tem a geometria de produto e as geometrias baseadas em grupo de Lee que são exatamente as cinco geometrias que faltavam para você ter as oito geometrias que compõem qualquer variedade de dimensão três em termos de espaços de estrutura geométrica e ele fez essa conjectura mas não provou a conjectura e isso foi feito na verdade pelo Perelman muito recentemente então Perelman ele deu contribuições fundamentais para a geometria de Riemann e para a topologia geométrica em particular ele provou a conjectura de geometria de Tuston e além disso como corolário ele provou a conjectura de Perelman para a dimensão três e com isso ele foi agraciado com o prêmio do milênio que era um prêmio de um milhão de dólares o qual ele recusou aqui nós vemos o Perelman demonstrando o teorema de geometrização nas palestras que ele deu em Boston em Harvard no MIT então como eu falei o Perelman foi muito importante porque ele resolveu o primeiro problema dos problemas do milênio de matemática que foi instituído pelo Instituto Clay de Matemática em 2000 e na época quando foi instituído eles não imaginavam que logo depois o Perelman iria provar o primeiro problema que era a conjectura de Poincaré os outros são bastante conhecidos o problema de teoria de computação P versus MP a conjectura de Rho a hipótese de Riemann e vários outros ligados por exemplo com equações diferenciais de Stokes e outras coisas assim então o único que foi resolvido foi a conjectura de Poincaré e assim se a gente pegar na verdade a conjectura de Poincaré e o teorema de geometriza a conjectura de geometriza do Thurston elas estão interligadas e foram assim o resultado dessa interligação apareceu nos prêmios da medalha Fields que inclui as pessoas importantes que nós falamos e além disso o Michael Friedman então como eu falei a grande dificuldade era estender a conjectura de Poincaré para dimensões maiores que dois e pensando em topologia em dimensões mais altas isso era mais fácil de fazer e esse trabalho de estender a conjectura de Poincaré para dimensões maiores que quatro isso aí foi feito pelo Stephen May que recebeu a medalha Fields em 1966 e depois em 1986 o Friedman provou a conjectura de Poincaré para dimensão quatro e isso ficou em aberto para dimensão três e depois finalmente o Thurman ele juntou a prova da conjectura de geometrização do Thurston com a conjectura de Poincaré e provou os dois de maneira unificada e com isso ele não só ganhou o prêmio do milênio mas também ganhou a medalha Fields em 2006 o Thurston ele embora não tenha provado a conjectura de geometrização ele provou um teorema que era específico para a variedade do tipo Hacking que é chamado de teorema monstro e por isso ele ganhou a medalha Fields que correspondia a essa contribuição fundamental que ele deu para a matemática bem então agora eu queria falar um pouco sobre a pesquisa recente de visualização em matemática para três variedades falar de pesquisadores que estão trabalhando no estado da arte nessa área então vou destacar quatro grupos de pesquisa de pesquisadores líderes desse grupo que é o Jeff Wicks Pierre Berger o Henry Seggerman e o Zeno Rogo então o Jeff Wicks ele é um pioneiro ele trabalhou no Geometry Center e desde então vem se dedicando à visualização de matemática ele foi orientado pelo Thurston e aqui a gente vê o trabalho dele numa exposição onde você tem uma visualização estereoscópica a nota que as pessoas estão usando óculos de estereoscopia e eles podem visualizar interativamente um espaço complexo nessa exposição nesse museu em Oberro o Pierre Berger ele é um pesquisador francês do CNRS trabalhou com a gente lá no IMPA nessa área e desenvolveu com a gente um trabalho seminal de visualização e ilustração de variedades não eclesianas e principalmente essas variedades ligadas com os espaços do Thurston então isso aqui é uma visualização da geometria sol que o Pierre Berger fez um pouco depois que trabalhou com a gente lá no IMPA e eu vou usar aqui como ilustração a geometria sol para mostrar como foi evoluindo o que foi feito nessa área então mais recentemente o Henry Segman e um grupo de pesquisadores extenso que eu não vou citar aqui desenvolveu uma pesquisa sistemática para visualizar espaços tridimensionais e explorar essas oito geometrias do Thurston então isso aqui é um portal na internet onde você pode escolher qualquer uma dessas oito geometrias e visualizar quando você escolhe você tem aqui informações sobre a geometria você pode interativamente navegar na geometria tem artigos sobre como fazer isso e tem mais informações então aqui é um exemplo de como você navega então aqui tem a descrição da geometria e aqui é um passeio visualizando dentro da geometria e isso é um vídeo que foi gravado não é em tempo real e o vídeo foi feito com traçado de raios e daí dá para ter uma noção muito boa da estrutura geométrica dessa geometria sol e mais ou menos na mesma época o Zeno Rog que é um pesquisador russo fez um trabalho semelhante aqui não usando traçado de raios usando coisas poligonais mas de qualquer maneira é assim uma visualização que permite uma visão intuitiva do espaço e agora então eu queria concentrar nos trabalhos que foram feitos no IMPA e no laboratório VisGraph nessa área uma documentação bastante extensa disso está na página do VisGraph que vocês podem consultar depois eu vou primeiro falar um pouco das atividades do IMPA relacionadas com o trabalho de Poincaré na área de topologia e geometria em particular lá no IMPA nós promovemos uma série de aulas e palestras eventos e cursos sobre esses trabalhos relacionados com contribuição do Poincaré e também relacionados com a conjectura de Poincaré então eu destacaria aqui alguns vídeos de palestras do Fernando Cordal e do Marcelo Viana que são desde vídeos de nível básico de palestras introdutórias esse de geometria e imaginação que foi para alunos de segundo grau até palestras avançadas como a que o Marcelo Viana deu no Instituto de Física da USP e palestras que o Fernando Codá deu lá no IMPA sobre a conjectura de Poincaré e essa conjectura de Wilmot que está ligada com o trabalho de pesquisa dele continuando o IMPA também promoveu vários cursos e conferências nessa área dentro do contexto da Escola de Altos Estudos que foi organizada pelo IMPA em 2007 e 2011 falando exatamente sobre a conjectura de Poincaré e o Teorema de Uniformização e além disso teve uma conferência e um colóquio interdisciplinar totalmente dedicado ao Poincaré que incluía esses temas e o programa temático em variedades computacionais e aplicação que foi organizado pelo Visgrave que incluía palestras sobre o Teorema de Classificação e o Fluxo de Hitch e o Teorema de Uniformização todos esses vídeos estão disponíveis e são importantes para entender o assunto que a gente está tratando aqui então agora eu queria falar um pouco da pesquisa do Visgrave na área de Visualização de Matemática levando a esses resultados que a gente desenvolveu e que estão culminando nesse curso então eu vou falar do projeto Olhar 3D do projeto Wave A e de um livro que nós estamos lançando agora mais ou menos em paralelo com o curso do Colóquio então Olhar 3D foi um projeto colaborativo multidisciplinar e multidisciplinar que envolveu o INPA e o CNRS então como organizadores desse projeto tinha o Laboratório Visgrave com a minha liderança e o Pierre Berger pelo lado do CNRS ele passou dois anos no INPA trabalhando comigo nessa área e em relação a isso nós fizemos várias exposições na França e no Brasil a que foi mais completa foi essa exposição que foi no Museu de Astronomia aqui no Rio de Janeiro que se chamava Olhar 3D e junto com isso nós fizemos uma parte interativa para visualização desses espaços no iPhone e fizemos um catálogo da exposição interativo que está disponível no App Store que você pode visualizar o conteúdo da exposição no iPad então aqui eu vou mostrar mais ou menos como era a exposição isso aqui é um vídeo que mostra a interação imersiva num equipamento que se chama Liquid Galaxy que foi desenvolvido pela Google e foi doado para o INPA e a gente fez isso junto com o Instituto Moreira Salles isso aqui é uma das salas de exposição e aqui você vê tanto instalações para visualização de variedade 2D quanto de variedade 3D então essa aqui é a instalação para visualização de variedade 3D você tem uma tela de 180 graus aqui você tem um dispositivo que permite interagir guiando uma partícula de luz e você tem simulação do som então aqui você vê o que a pessoa que está na exposição podia ver além da simulação sonora e aqui o caso do toro 3D e aqui é uma variedade carbólica 3D então dá para ter a sensação de imersão no espaço e ver como são diferentes as estruturas geométricas desses espaços e com isso você tem na realidade registros como se fosse uma obra de arte você juntando com a luz num espaço como esse nós fizemos também para as crianças um jogo que corresponde àquele jogo asteroides onde você pode fazer o jogo no espaço euclidiano elíptico ou hiperbólico e nota que aqui você tem que destruir os asteroides e a trajetória dos tiros ela é curva porque o espaço é curvo isso torna o jogo mais difícil e a gente fez esse jogo tanto para web quanto para celular e estava junto no contexto da exposição e também nessa exposição nós fizemos as primeiras imagens das oito espaços das oito geometrias de Tustle então isso aqui nós fizemos usando traçados de raios e querendo fazer uma coisa que tivesse uma visualização intuitiva e artística também só que na época dessa exposição nós não conseguimos fazer uma imersão total a imersão total só é possível usando realidade virtual e recentemente com a introdução de placas gráficas que conseguem fazer traçados de raios em tempo real nós juntamos a realidade virtual com traçados de raios para fazer visualização imersiva em tempo real nessas variedades e poder explorar os oito espaços da geometria de Tustle então esse nosso programa de pesquisa é um programa bastante amplo como eu falei começou com juntar traçados de raios em realidade virtual que era uma coisa que não era possível até bem pouco tempo e depois nós começamos a explorar a possibilidade de ver coisas diferentes da geometria euclidiana tradicional em 3D e desenvolvemos a parte importante desse trabalho para a visualização dos espaços não euclidianos clássicos o hiperbólico o esférico e o euclidiano obviamente e também a visualização das geometrias de Tustle que são associadas com grupos de Lee Neo, SLR2 e Sol além disso nós estendemos essa pesquisa para outras visualizações em espaços tridimensionais espaços curvos em geral e desenvolvemos programas para estender o traçado de raios convencional para a geometria riemanniana e estamos fazendo uma pesquisa intensa ligada com geometria procedural em espaços genéricos tridimensionais então aqui é um exemplo do trabalho recente que a gente tem feito de visualização de matemática em espaços tridimensionais genéricos e aqui a gente está visualizando o conjunto de Julliard 3D o Mandelbub e elementos procedurais como esses pacmans animados aqui isso é feito interativamente em tempo real e pode ser feito de uma maneira imersiva usando a realidade virtual e finalmente nós juntamos todo esse trabalho e vamos publicar um livro que vai ser lançado no final desse ano pela série da Morgan Claypool uma série internacional que é organizada pelo Brian Barst da Universidade da Califórnia e é sobre traçado de raios na GPU para espaços não euclidianos genéricos e aí não está restrito somente a essa parte da espaços clássicos e não clássicos associados com o teorema da geometrização de Thurston então finalmente agora eu queria falar do curso e falar o que a gente vai fazer em seguida no curso depois dessa introdução então vou falar das próximas aulas e de recursos que a gente desenvolveu para poder interagir com os alunos durante esse período de pandemia e ter um trabalho todo remoto que a gente vai desenvolver durante o coloque então essencialmente depois dessa aula introdutória que agora está no final que tem uma visão geral do tema e agora do curso o curso vai se dividir em duas partes nós teremos mais quatro aulas na primeira parte nós temos aulas do Vinícius da Silva que vai falar de traçados de raio imersivo na GPU então a segunda aula vai ser sobre visualização em realidade virtual usando a plataforma RTX para traçados de raios e a terceira aula vai falar sobre essa extensão do algoritmo clássico de traçados de raios para variedades rimanianas e a segunda parte do curso vai ser dada por Tiago Novello onde ele vai falar da visualização de três variedades e aí ele vai falar especificamente da visualização das geometrias clássicas não euclidianas e depois ele vai falar da visualização dos espaços mais interessantes do Thurston que são as estruturas geométricas ligadas com grupos de Lee o Neo SL2GR e o Sol então nós fizemos um portal na internet que é esse portal visualização intrínseca das geometrias de Thurston e nesse portal nós colocamos todo o material associado com o curso onde vocês vão poder ter na realidade acesso as aulas gravadas aos slides e a material adicional e além disso nós fizemos um blog que é um espaço para discussão aberta e a ideia desse blog é que depois de assistir as aulas se vocês tiverem perguntas e quiserem colocar questões para serem discutidas entre os participantes do curso vocês podem colocar no blog que vai ter uma sessão dedicada a cada um desses temas que a gente falou até agora bem então quando vocês clicam naquela área do blog vocês vão ser levados para essa página que tem três sessões tem a primeira sessão correspondendo a aula introdutória que é essa aula aqui tem a segunda sessão que corresponde as duas aulas sobre traçado de rádio na GPU imersivo aula 2 e 3 e tem essa última sessão que corresponde as aulas 4 e 5 que corresponde a visualização de três variedades então para vocês colocarem seus comentários basta clicar em cada uma dessas sessões vocês vão ser levados para uma página onde tem esse formulário aqui para vocês colocarem perguntas e comentários e nós vamos responder isso e vai ficar no portal do curso e durante o intervalo entre a disponibilidade dos vídeos e a apresentação no colóquio pode-se fazer uma discussão entre os participantes usando esse blog durante o colóquio vai ter uma sessão de perguntas e respostas essa sessão ainda não foi colocado os detalhes de programação mas vão ser todos os dias de segunda a quinta do dia 2 ao dia 5 de agosto no horário de 5 e 45 a 18 e 45 vai ter uma hora e vão ter sessões por zoom para os participantes do curso discutir com os instrutores e então isso aqui depois vocês acompanham e coloquem e vocês vão saber quando seriam essas sessões correspondentes ao nosso curso mas antes disso podemos ter bastante atividade no portal do curso bom então finalmente eu queria apresentar para vocês os outros organizadores e palestrantes do curso que são o Vinícius da Silva e o Tiago Novelo e vocês fiquem ligados nas aulas dele que vão ser colocadas no site em breve vocês vão ter a referência tanto pelo site do coloquio quanto pelo portal do curso muito obrigado e até lá e aí e aí